Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Essa daqui é uma questão da prova da SPCEX do ano de 2019, que é a questão de número 34. Se você pretende fazer o concurso da SPCEX, conheça o nosso curso de química para a SPCEX, cujo link está na descrição deste vídeo. Lá você não irá encontrar apenas a resolução dessa questão, mas sim de todas as questões da prova da SPCEX de química, isso das provas passadas. Bom, então vamos começar aqui com a resolução deste exercício, que diz o seguinte. O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomos que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada por mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseando neste critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples é... Bom, substâncias simples são formadas por apenas um tipo de átomo, um elemento químico. Então, você pode ter X2, você pode ter, por exemplo, Y3, você pode ter AN4. O que você não pode ter? Duas letras maiúsculas. Lembre-se disso. Um elemento químico é representado ou por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula e uma minúscula. É isso que é um elemento químico. Se você ver assim, ó, maiúsculo, minúsculo, isso aqui é um elemento só. Se você ver assim, ó, maiúsculo, maiúsculo, aqui nós temos dois elementos químicos. Então, quando você encontra assim apenas, você vai dizer que é uma substância simples, porque você só tem um elemento químico. Agora, dessa forma, você tem carbono e oxigênio, você vai dizer que você tem uma substância que é composta. Essa daqui seria o cobalto, que é apenas um elemento químico, beleza? Então, saiba diferenciar observando letras maiúsculas e minúsculas. É bem tranquilo essa questão. Temos aqui, ó, H, olha o C maiúsculo também. O H é o hidrogênio, o C é o cloro. HCl, o ácido clorídrico, né, ele tem duas letras maiúsculas. Já aqui você elimina toda a alternativa, porque você não tem apenas substâncias simples. Você nem precisa analisar os outros mais. Óxido de cálcio também, MGS aqui, todos eles são compostos. Compostos, tá errado. Letra B, Cl2, ok. CO2, aqui tá errado. O CO2 é carbono e oxigênio. São duas letras maiúsculas. Vamos para a letra C. O2, ok. H2, iodo 2. Maravilha. A letra C já é a nossa alternativa correta, porque nela só temos substâncias simples formadas por um único elemento químico, ok. Letra C é a correta, vamos dar uma olhadinha porque as outras estão erradas. Temos na letra D, CH4, ó, carbono e hidrogênio. Já tá errado, nem preciso analisar o resto. Mas todo o resto vai tá errado, ó. O C6, H6 e o H2O, todas elas vão ter ali duas letras maiúsculas, pelo menos, então, são todas substâncias compostas. Na letra I, nós temos aqui a amônia, né, o NH3, é o nitrogênio e o hidrogênio, são duas substâncias compostas. Já tá errado. O NaCl também, são dois tipos de elementos químicos. Tá errado. Aqui o P4, o fósforo aqui, estaria correto, tá? Mas tem que ser todas, né? Então, apenas a letra C, a alternativa correta para a nossa questão. Bom, pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução dessa questão de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Não esqueçam de dar uma olhadinha aqui no curso da SPSEX do Estuda Mais, cujo vocês vão encontrar diversas aulas simuladas para a prova da SPSEX, além, é claro, da resolução de todas as questões de química para a prova da SPSEX. São todas as resoluções das questões das provas anteriores, mas você estuda com essas questões e aí vai chegar muito bem preparado para o seu concurso, beleza? Bons estudos para vocês, um forte abraço. A gente vai se encontrar numa próxima aula. Tchau, tchau.